E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de história do pré-ENEM. Eu sou um homem branco, tenho o cabelo castanho escuro, cachado, uso ele curto, tenho uma barba comprida, também castanha, estou com a camisa magenta do pré-ENEM e aqui atrás de mim o quadro branco que a gente tem nos estúdios da TVE. No cantinho aqui, nossa professora intérprete Lucimeia e depois ela vai trocar com a Suzana. E hoje, na nossa aula 13, a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Como o Brasil se tornou independente? Vocês sabem, conhecem essa história, o que é se tornar independente? A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Vou pedir para vocês me seguirem ali nas redes sociais, o arroba profilucaslabella. E se você está assistindo o vídeo no YouTube, dá o teu like, compartilha, se você gostou, fala para o pessoal que nos ajuda bastante. Então, valeu e vamos para a nossa aula, para nossa situação problema, falar um pouquinho sobre como o Brasil se tornou independente. Então, o Brasil se tornou independente de Portugal. E a data que a gente diz que o Brasil se tornou independente é em 1822. A gente tem essa convenção, esse ano a gente está comemorando o bicentenário da independência, 200 anos. Mas tudo é um processo na história. A gente falou da Revolução Francesa, as coisas não acontecem de um dia para o outro, elas vão acontecendo. Então, o Brasil não se tornou independente de um dia para o outro. E não foi em 1822 que o Brasil consolidou essa independência. O Brasil teve lutas, teve guerras, teve disputas diplomáticas, até 1825 para garantir essa independência. E tem gente que diz que a gente deveria comemorar o bicentenário da independência em 1823. Então, é importante a gente ressaltar esse processo. E na independência do Brasil, ela ocorre porque tinham alguns grupos poderosos que estavam interessados nessa independência. Então, ela também não acontece sem motivo algum, por nada. E a gente vai falar um pouquinho desses interesses e dos grupos envolvidos. De como ocorreu, então, esse processo de emancipação. Emancipar, tornar-se independente. E tem uma certa teoria, uma historiografia mais tradicional, falava de uma crise do sistema colonial. Então, os portugueses vieram aqui, dominaram o território, colonizaram o Brasil e exploravam essas terras. Então, o Brasil enriquecia Portugal. E daí, quando o Brasil se torna independente de Portugal, a gente está analisando os motivos, o porquê, e existiam alguns historiadores que diziam que o sistema colonial, então, essa forma de exploração, ela tinha chegado ao seu limite. Então, foi uma crise desse sistema de exploração. Mas se a gente vai pesquisar, ler a história do século XIX, a gente vê que ainda tem colonialismo, por exemplo, no continente africano. Então, esse sistema de exploração colonial em si não tinha chegado ao seu limite. Então, a gente não pode dizer que o Brasil se torna independente só por uma crise de um sistema colonial. Não foi só isso. E a gente vai falar um pouquinho, então, de como esse processo aconteceu. E o contexto histórico de tudo isso. Tem um contexto intelectual aí, de algumas ideias que circulavam na época, que eram muito importantes. Que eram do iluminismo, que a gente falou também na Revolução Francesa, e o liberalismo. Então, toda essa luta contra o absolutismo e toda aquela revolta da Revolução Francesa, aqueles ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, liberdade, eles vão ecoar na América e aqui, alguns grupos vão se apropriar desses ideais e usar eles, então, para lutar contra a dominação europeia. O resto da América também, a América espanhola também vai lutar pela sua independência. A gente falou dos haitianos, que fizeram a sua independência contra a França. Os Estados Unidos também, no momento que o Brasil faz a sua independência, os americanos já tinham conquistado a sua independência. Então, o Brasil não estava isolado nesse momento. Um contexto de independências em todo o continente americano. Aqui, a gente tem uma pintura, e essa imagem mostra caravelas, barcos, indo para o mar, partindo para a viagem. E eles estavam indo para onde? Esses barcos, eles representariam, então, os barcos que trouxeram a família real portuguesa para o Brasil. A gente vai falar disso agora, esse período joanino. O período, então, que Dom João VI foi regente. A gente sempre fala dele como rei, mas ele começa sendo regente. A mãe dele era a rainha, Dona Maria I, mas quem governava de fato era Dom João VI. Então, a gente trata como se ele fosse o rei nessa época, mas ele só vai ser aclamado rei depois. O período joanino, então, é esse momento em que os nobres, a corte portuguesa, o rei, a rainha, vêm para o Brasil. Eles fogem para cá. Por quê? Por causa do Napoleão. A gente falou também na última aula que o Napoleão, então, ele toma o poder na França, instaura uma espécie de uma ditadura, e ele tenta expandir a Revolução Francesa para todo o continente europeu. Como? Conquistando militarmente. Então, ele começa a invadir os outros países, ele estabelece um bloqueio continental em que ele proíbe os países de fazerem comércio com a Inglaterra, que era a maior rival dele, e Portugal não obedece o bloqueio continental. Portugal era um grande aliado da Inglaterra. E eles seguem fazendo comércio, e o que Napoleão faz? Então, ele manda invadirem Portugal. E a família real, então, sabendo disso, faz suas malas, pega seus pertences, traz também algumas coisas que eles consideravam valiosas, como, por exemplo, livros, uma parte da biblioteca real portuguesa vem para o Brasil, vários nobres vêm junto e eles largam vazado, vêm para cá, porque eles não queriam ser invadidos, não queriam ser, na verdade, eles seriam invadidos, não queriam ser capturados e mortos pelas tropas do Napoleão. Então, o rei de Portugal está no Brasil. E isso muda muito a nossa dinâmica e a colonização aqui, o nosso status de colônia. Por quê? Porque daí eles largam mão do monopólio comercial. Então, antes, o Brasil só podia estabelecer comércio com Portugal. Quando a família real portuguesa vem para cá, para poder, então, comprar as coisas que eles queriam, vender coisas para os outros países, antes eles faziam isso de Portugal, agora, estando aqui, eles tinham que fazer isso do Brasil, mas as leis não permitiam. Então, eles tiram esse bloqueio, essa restrição do monopólio comercial, e o Brasil começa, inclusive, a fazer comércio direto com a Inglaterra, e isso, então, de certa forma, já quebra um pouco esse pacto colonial. A colonização estava, em grande parte, pautada também por esse monopólio comercial, essa primeira barreira já tinha ido embora. E, depois, o Brasil vai, quase que juridicamente, ficar igualado a Portugal, como um reino unido, como se fosse uma parte de Portugal que está separada pelo oceano. Então, em 1815, o reino é declarado, então, o reino unido de Portugal, Brasil e Algarves. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, que quando o Dom João VI vem para cá, ele estabelece a sua corte no Rio de Janeiro, e ele sente falta do luxo, de tudo que ele tinha lá em Lisboa, e ele começa a criar várias instituições. Então, ele cria uma biblioteca, que depois vai virar a Biblioteca Nacional, ele vai criar um banco, que depois vai virar o Banco do Brasil. Várias instituições bem importantes foram criadas nesse momento. E, aqui nessa imagem, a gente tem uma pintura que mostra a corte, no Brasil, no Rio de Janeiro, aclamando Dom João VI como rei, depois que a rainha, a mãe dele, tinha morrido. E aqui, então, tem as pessoas com aquelas roupas típicas da nobreza europeia, com insígnias militares, com as peruquinhas, e todo mundo, o rei ali ao centro, no trono, sentado, com um manto, sendo aclamado por vários outros homens, alguns levantando a mão aqui. E no cantinho da pintura, só assistindo, tem algumas mulheres da corte, mas elas estão em outro espaço ali. Então, a família real veio para o Brasil, e o que isso tem a ver depois com a independência? Esse período gionino vai durar de 1808 a 1821. Dom João VI estava aqui, daí, em 1821, Portugal já tinha se liberado do domínio francês, e eles começam, a burguesia portuguesa dependia muito do monopólio comercial, da exploração do Brasil, e a economia portuguesa estava indo de mal a pior por causa do fim desse monopólio comercial. Então, o que os portugueses queriam? Eles queriam que Dom João VI voltasse para Portugal e recolonizasse o Brasil, colocasse o Brasil de novo nesse status de colônia, e reafirmasse o monopólio comercial. Dom João VI, ele vai acatar isso, ele vai voltar para Lisboa. Antes, teve uma revolução liberal do Porto, que começa a fazer uma constituição portuguesa, e eles vão acabar com o poder absoluto do rei. Então, antes, Dom João VI tinha um poder incontestável. Depois dessa revolução liberal do Porto, o Dom João VI tem os seus poderes diminuídos, e ele vai ter que respeitar a lei, vai ter que respeitar a Constituição. E ele volta para o Brasil, ele volta, aliás, para Portugal, e deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, que a gente tem aqui nessa imagem do slide. Dom Pedro I fica como príncipe regente do Brasil. Nós tendo que obedecer a Dom João VI e tendo que obedecer a Constituição. Só que aqui no Brasil, os comerciantes, os fazendeiros, não queriam voltar àquele antigo status de colônia. Eles queriam fazer comércio com todos os países, queriam vender os seus produtos para quem pagasse mais. Então, eles não aceitaram bem essa ideia de voltar a ser uma colônia. E o que começou a ter? Uma pressão para que Dom Pedro I rompesse com Portugal e declarasse, então, que o Brasil era um país independente, que a gente rompesse esse vínculo, então, com os nossos colonizadores. E, então, surge, de uma forma não oficial no Brasil, começam a surgir alguns partidos que a gente, hoje em dia, chamamos de partidos brasileiros, que eram reuniões de pessoas que tentavam, então, planejar essa independência do Brasil. Principalmente, então, comerciantes, latifundiários, grandes donos de terra, e uma espécie de uma burguesia urbana, alguns comerciantes das cidades. Então, isso em 1821. Dom João VI voltou para Portugal, Dom Pedro I ficou aqui, e começam a pressionar ele pela independência. Em 1822, ele vai resolver, então, dar esse passo. E agora a gente vai fazer uma questão que vai falar um pouquinho da Revolução Haitiana. A gente vai retomar um assunto da última aula para ver a influência dela no Brasil. A gente falou daquela revolução de escravizados que teve na ilha de São Domingos, e essa revolta, essa revolução dos haitianos, ela repercute em toda a América, e ela faz com que os donos de escravos, eles tenham medo que as pessoas que eles escravizaram se rebelassem e matassem eles, que nem os haitianos fizeram. E esse medo ecoa também na independência brasileira. Então, aqui é a questão 34 do Enem 2011. Vou ler a questão para vocês. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, do Haiti, o descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da população era de brancos e iriam, inevitavelmente, ser interpretados em termos raciais. Então, ele está dizendo aqui que essa ideia de liberdade, aqui, ia reverberar, ia ecoar nas pessoas escravizadas. O temor do radicalismo, da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração Baiana, uma revolta que teve na Bahia em 1798, levaram os setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. Reivindicação, então, aquilo que é pedido. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de... Então, o que ele está dizendo aqui? Que a elite brasileira tinha medo do que os escravizados iam fazer. E eles participam na independência brasileira, então, pensando no quê? O que eles vão fazer? Qual vai ser o interesse deles? A opção A, instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros. E a gente já tinha visto que as pessoas negras e seus descendentes não tinham direitos políticos no Brasil no período colonial. E esses latifundiários, esses poderosos do Brasil, não tinham interesse que eles participassem da política. Então, definitivamente, não é a opção A. A opção B, atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da situação. Então, atender estes clamores seria acabar com a escravidão. E eles não estavam interessados em acabar com a escravidão porque esses grupos, esses fazendeiros, eram as pessoas que lucravam com isso. Então, eles não iam atender esse pedido do movimento baiano, não é essa opção também. A C, firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo, sem a profundidade proposta inicialmente. Isso também não aconteceu. Eles não se aliaram com as lideranças escravas, pelo contrário, eles tentavam acabar com essas alianças, inclusive matando essas pessoas. A opção D, impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. Então, realmente, essa elite, esses fazendeiros, não queriam que a independência se tornasse uma abolição da escravatura. Eles queriam romper com Portugal, mas manter a escravidão. Então, a opção D faz um sentido. Eles queriam frear esse caráter popular que a independência podia ter e queriam defender os seus próprios interesses. Parece essa. E a opção E, rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o príncipe regente, instalando um governo conservador para controlar o povo. E essa elite, naquele momento, ela se aproximou do príncipe regente. Para quê? Para que ele rompesse com Portugal. Então, a resposta dessa questão é a alternativa D. Porque esses grupos, então, a elite colonial, ela vai frear um caráter popular da independência. E a nossa independência, então, ela não vai romper com a escravidão. Aqui a gente tem uma imagem, uma pintura da Imperatriz Leopoldina, que foi esposa de D. Pedro I e também foi rainha do Brasil. Depois da independência, então, D. Pedro I se torna rei, Imperatriz Leopoldina rainha. Eles vão ter filhos. O filho deles que vai assumir depois, vai suceder D. Pedro I, vai ser D. Pedro II. E aqui a gente tem uma foto da neta da Imperatriz Leopoldina, que ela acabou não conhecendo, ela morre antes, mas D. Pedro II depois vai ter duas filhas, a Princesa Isabel e a Leopoldina, em homenagem à avó dele. E a Imperatriz Leopoldina, hoje em dia, tem vários estudos que ressaltam a importância dela na independência, que ela teria influenciado D. Pedro I. D. Pedro I estava ali numa sinuca de bico, não tinha muita certeza se rompia com o país dele, com o pai dele, e a Imperatriz Leopoldina, que era filha do rei da Áustria. Ela disse, pô, D. Pedro, vamos lá, cara, vamos fazer essa independência aí. E se diz que ela e José Bonifácio, então, tiveram um papel muito importante de convencer e incentivar D. Pedro I a embarcar aí nessa aventura de tornar o Brasil independente de Portugal. E aqui a gente tem uma outra mulher muito importante, que foi Maria Quitéria. Aqui a gente tem uma pintura que representa ela, vestida com roupas de uma oficial brasileira. Ela muito provavelmente não se vestiu dessa forma, até porque no Exército, na época, as pessoas não se vestiam com essas roupas ainda, em 1822. Do lado tem uma estátua dela. E ali uma cena do que seria, então, uma aclamação da independência do Brasil na Bahia. Se diz que a independência brasileira aconteceu primeiro na Bahia, que os primeiros conflitos, as primeiras guerras, uma das primeiras províncias que declarou a independência do Brasil foi a Bahia. Então, os conflitos começam lá. E começam antes do 7 de setembro, inclusive. E aqui, então, Maria Quitéria, que foi uma mulher que lutou nesses conflitos pela independência do Brasil. Ela fugiu da fazenda onde ela morava, ela se disfarça de homem, porque uma mulher não podia participar do Exército na época, para lutar pela independência. E depois ela foi aclamada como uma espécie de heroína, e ela recebeu, inclusive, soldo. O próprio Dom Pedro I premia ela, e ela é considerada, então, a primeira mulher do Exército brasileiro. O Brasil, em 1822, quando se torna independente, o território dele era mais ou menos esse aqui. E o que é uma coisa que é interessante a gente chamar a atenção? Aqui embaixo do Rio Grande do Sul, tinha a província da Cisplatina. Essa província, ela vai... Em 1822, ela ainda fazia parte do território brasileiro, mas ela vai começar o seu movimento de independência. E, no início, ela vai estar sendo disputada pelo Brasil e pela Argentina, que recém tinha se tornado independente de Espanha, da Espanha. E o Brasil cria esse território, a Argentina cria esse território, mas, no fim, ele acaba se tornando independente e se proclamando um território próprio. A província da Cisplatina virou qual país? O Uruguai. Então, a gente tinha ainda, em 1822, a Cisplatina, mas, logo nesse momento, ela vai começar a fazer esse movimento, então, para se tornar um país. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador. Quando Dom João VI ainda estava aqui, para manter a sua corte, para sustentar os nobres, para criar essas instituições que ele queria e ter a sua vida de luxos, Dom João VI começa a cobrar muitos impostos. E daí, lá em Pernambuco, eles começam a ter que pagar muita grana para sustentar a festa do rei. E eles não ficam contentes com isso. Então, eles se rebelam, se revoltam, e eles tentam tornar o Brasil independente já em 1817. E eles tentam tornar o Brasil independente, proclamar uma república e acabar com a escravidão aqui. Eles não conseguem. O Dom João VI mata os líderes dessa revolução. E só depois disso ele vai ser aclamado como rei. Até vai atrasar a aclamação dele para 1818, para ele conseguir acabar com a Revolução Pernambucana. Depois, a independência do Brasil é feita de uma forma que não é popular. Dom Pedro I não aceita a Constituição. Então, ele vai ter um poder acima da Constituição, que ele vai chamar de um poder moderador. E isso também vai deixar essas pessoas que fizeram anteriormente a Revolução Pernambucana, revoltadas. E elas vão tentar, de novo, tornar o Brasil uma república. O Brasil se torna independente de Portugal, mas ele segue, ele vira uma monarquia. Ele tem um rei, ao contrário do resto da América, que se torna independente para se tornar uma república. A Confederação do Equador também é vencida. Eles não conseguem ser vitoriosos. Eles tentam lutar contra essa Constituição que Dom Pedro I outorgou. Ele não votou uma Constituição, ele impõe a sua Constituição. Eles tentam proclamar uma república e abolir a escravidão. Aqui a gente tem uma imagem de um dos maiores líderes, que foi o Frei Caneca. E que, inclusive, os soldados quase se negaram a executar ele. Que era um homem muito respeitado, um homem considerado muito bondoso. E grande parte deles concordava um pouco com alguns ideais dessa Confederação do Equador. E é interessante a gente usar esse momento para criticar um pouco esse liberalismo. E, principalmente, o liberalismo brasileiro dessa época. O próprio liberalismo britânico tem vários filósofos, vários teóricos do liberalismo, que eram, por exemplo, escravocratas. E, no Brasil, os nossos liberais eram, em grande parte, donos de escravos. Então, que liberalismo é esse? A gente se questiona. E aqui, do lado, a gente também tem um manifesto que tem os princípios dessa Confederação do Equador, que acabou sendo derrotada. A gente tem aqui uma outra questão do Enem. Ela vai ficar um pouquinho extensa para a gente falar agora também. Mas ela é bem interessante que ela fala sobre essa questão dessa revolta em Pernambuco. E o que ela vai falar sobre isso? Que os grupos regionais do Brasil, eles vão tentar lutar para ter mais poder. Dom Pedro I, então, ele centraliza esse poder, ele consegue um feito, que é manter o território brasileiro unido. Se a gente for ver a América Espanhola, ela se desintegrou. Então, assim que saiu a independência, ao invés daquele território todo, que antes era dominado pela Espanha, se mantém unido, ali surgiram vários países diferentes. No Brasil, não. Esse território, que era a colônia portuguesa, se manteve unido em um único país. Mas vários grupos regionais tinham interesses diferentes e queriam, inclusive, que o Brasil tivesse uma configuração política diferente. E essa confederação do Equador tem esse caráter de um grupo regional tentando lutar pelos seus interesses contra o poder central do Dom Pedro I e ao autoritarismo do Dom Pedro I. E aqui, gente, então, para fechar, como o Brasil se tornou independente de Portugal? Foi com algumas revoltas, foi com algumas lutas, mas também foi negociando. No fim, o Brasil paga para Portugal reconhecer a independência brasileira. Aqui, essa imagem bonita, todo mundo festejando e tudo mais, ela está aqui para a gente criticar ela. Por quê? Porque a independência brasileira, ela não foi uma revolução, ela não foi popular, ela não libertou os escravos, ela não defendeu o interesse do povo, dos brasileiros... Desculpa. Dos brasile... Desculpa, pessoal. Ela não defende o interesse dos brasileiros. Então, ela é uma independência que é feita em nome dos senhores de escravos, em nome dos comerciantes. Então, ela não é uma independência popular. A gente ainda vai ter que brigar muito para conquistar coisas pelos brasileiros. Então, por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado e partiu passar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí